A primeira hipótese diante desse número que aparentemente mostra uma estabilização do número de mortes no país pela covid, não é de que de fato esteja acontecendo uma estabilização. A primeira hipótese é de que nós tenhamos provavelmente piorado a nossa informação epidemiológica sobre as mortes por covid. Coincidentemente, nesse mesmo período em que nota-se uma estabilização no número de mortes, foi o período em que o Ministério da Saúde começou a sonegar informações sobre a covid. Outra coisa é o seguinte, as curvas epidêmicas do estado de São Paulo, as curvas epidêmicas do próprio Brasil e as curvas epidêmicas de São Carlos, por exemplo, elas ainda estão em ascendência. A curva de mortalidade em São Carlos é outra que está em ascendência até maior do que esteve há algumas semanas atrás. Outra coisa que me faz pensar que nós não estamos numa fase de estabilização da epidemia, apesar desses números da covid relacionados à morte, que provavelmente são números subnotificados, é que nós temos feito uma testagem muito baixa para diagnóstico da covid. Então, se eu não testo, eu não sei o que está acontecendo. Eu não tenho diagnóstico. Se eu não tenho diagnóstico, a doença não aparece. Existem alguns estudos mostrando uma coisa muito interessante. Exatamente nos estados onde o número de mortos por covid é pequeno, o número de mortos por síndrome respiratória aguda grave sem diagnóstico é grande. Estão mostrando que provavelmente o que nós não estamos fazendo é diagnóstico da causa da morte por síndrome respiratória aguda grave. Então, não é o momento de nós acreditarmos que estamos numa fase de estabilização da epidemia, porque a subnotificação é muito grande, a testagem é muito baixa e nós temos visto outras curvas de vários estados ainda em ascensão. A epidemia está se interiorizando, aumentando cada vez mais pelo interior do país, de modo que nada disso então nos autoriza a acreditar nesses números de estabilização de mortes por covid no país.